Olá, eu sou Silvana Frota e está no ar o programa Mulheres no Parlamento. A mulher ocupa a cada dia importantes funções no cenário nacional. A nível de poder judiciário, a mulher vem ganhando mais espaço. Temos hoje uma mulher presidindo o Superior Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e aqui, no Estado do Ceará, uma mulher presidindo o Tribunal Regional Eleitoral. Trata-se da desembargadora Maria Nail de Pinheiro Nogueira, que vai, inclusive, presidir as eleições gerais de 2018. E ainda faz parte da segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Atualmente, o Tribunal de Justiça conta com 15 mulheres desembargadoras, o que representa um terço das 43 vagas. A desembargadora Nail de Pinheiro é nossa entrevistada especial da semana. Com ela, vamos falar sobre os projetos futuros e os preparativos do TRE para as eleições e como sensibilizar os nossos jovens a votarem. Não saia daí, nós voltamos em instantes. São irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas, tão belas, são donas de casa, professoras bailarinas, lá do breu das brumas, vem chegando a bandeira, saúde ao povo e pede passagem à mulher brasileira. Estamos de volta recebendo para uma entrevista especial a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Maria Nail de Pinheiro. Desbargadora Nail, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no programa Mulheres no Parlamento. Esse foi um espaço criado para que nós pudéssemos divulgar não só as atividades das nossas parlamentares, como também das mulheres que fazem a diferença no dia a dia, no seu dia a dia, que tem projetos exitosos, como a senhora, que completa 38 anos como magistrada, ingressou na justiça e tem muito o que comemorar. E nos dá, com o exemplo, a desbargadora, nós vamos conhecer a desbargadora mulher, mãe e profissional. Nesse primeiro bloco, nós vamos conversar um pouco sobre esse lado feminino, sobre esse lado mulher, que todas nós mulheres gostamos de saber, de ouvir. Então, desbargadora, muito obrigada mais uma vez e fique à vontade. Inicialmente, eu parabenizo aqui a TV Assembleia por, na sua grade de programação, constar esse programa Mulheres no Parlamento. E a Silvana Frota é aquela jornalista realmente que tem o perfil de fazer parte deste programa. Então, eu me sinto, assim, feliz pelo convite de hoje estar aqui, nesta oportunidade, conversando, como você diz, sobre vários assuntos relacionados a mim. Eu, como todos sabem, eu sou de Aurora, Ceará, aquela meninazinha franzina que, aos 14 anos, deixei aquela cidade acompanhada dos meus pais e dos meus irmãos e viemos à Fortaleza em busca de uma melhor qualificação. E posso dizer, Silvana, que foi uma família abençoada. Chegando aqui, eu fui fazer o pedagógico, é o normal, e passei a ensinar no Colégio Agapito dos Santos. Confesso a você que eu não tinha aquela pretensão de integrar o poder judiciário. Mas, por um outro lado, eu tive a oportunidade de trabalhar no cartório Miranda Bezerra. E ali, aquele cartório, eu posso dizer, que foi o que me deu o norte. Tive a aproximação com trabalhar com processos, fazer parte de audiências. E aquilo foi me encantando. Concluí o meu curso de Direito e passei a estudar para fazer o concurso da magistratura. E fui bem-sucedida em 1986. Passou logo de primeira? Passei logo de primeira. Então, para mim, foi um momento de muita alegria. Hoje, eu, às vezes, até me transporto para aquele momento, quando soube qual a primeira minha comarca que eu iria assumir. É a comarca de Marco. De Marco, aqui da região norte do estado. Da região norte. Fui muito bem acolhida. Iniciei os meus trabalhos ali, com toda garra, com toda força. E depois fui para mais distante, fui para Jucás. Posteriormente, fui para o Icó. E, em 1992, retornei para Fortaleza. Posso dizer que fui até beneficiada, à época, com a implantação do novo Código de Organização Judiciária, que houve um aumento de varas aqui em Fortaleza. E aí, fez com que eu saísse mais rápido do interior. Porque essa passagem do juiz pelo interior, ela é necessária? Ela é necessária. Inclusive, eu acho que você tem que ter essa experiência de lidar com aquele juridicionado, uma cidade menor. Depois, você vê que uma cidade como o Icó já tem trabalhos mais... que exigem do magistrado. Quer dizer, quando você chega na capital, você já vem com aquela bagagem. E eu posso dizer que foram nestas comarcas que eu cresci muito. E a nossa vida é um verdadeiro aprendizado. Com certeza. Aqui em Fortaleza, eu tive a oportunidade de trabalhar em varas de família, de sucessões, que são varas em que exigem muito do magistrado. O magistrado, hoje, para ser um titular de uma vara de família, ele tem que ter perfil, porque ele vai lidar com os sentimentos. Com certeza. De igual forma, quando você trabalha também em uma vara de sucessões. Nesse caso, a senhora acha que a mulher, ela está mais apta a estar em uma vara de família do que propriamente, dividindo a nossa sensibilidade? Ajuda. Ajuda, principalmente, para aquelas que são mães. Ela, em determinadas situações, necessário que ela tenha esse conhecimento. Ela seja mãe. Ela, a pessoa, o magistrado seja um pai. Porque as situações são as mais variadas possíveis. Assuntos bem delicados. E isso contribui para que, com a sua experiência pessoal, você possa melhor aplicar a lei. Mas, uma coisa eu digo, hoje nós temos no judiciário juízas valorosas, que realmente dão a sua parcela de contribuição ao poder judiciário. Digo como um todo, o judiciário, ao longo do tempo, ele vem crescendo muito. Eu me lembro que, antes da nossa formação, nós éramos orientados a que não pudéssemos nos manifestar. Hoje, não. Já há essa expansão. E eu vejo que houve... A transparência. A transparência exige isso. Isso. E essa abertura, eu, rememorando aqui, a época, o desembargador Rocha Victor. Isso. Ele fez essa abertura, iniciou-se com uma publicação de um jornal, tratando de assuntos internos do poder judiciário. E também, eu lembro bem, quando você integrava a equipe de comunicação lá do poder judiciário. Obrigada. E você, com o seu trabalho, iniciou ali aquela conscientização. E isso foi crescendo, crescendo. Hoje, nós temos um programa semanal, judiciário em evidência, que cada magistrado, cada integrante do poder judiciário, tem a oportunidade de externar ali a sua experiência, fazer a sua avaliação dentro da temática com que aquele magistrado trabalha. Então, isso, para o público externo, é muito importante saber realmente o que está acontecendo dentro do poder judiciário. Com certeza, desembargador. E havia um distanciamento muito grande. Você tinha medo até de olhar para um juiz. E essa abertura foi muito importante. Inclusive, na época do desembargador Rocha Victor, eu me lembro que foi o período em que o judiciário teve mais vagas no Tribunal de Justiça, mais 11 vagas, e também que passou a ter suas sessões abertas, que a votação era secreta e passou a ser aberta. Eu passei dentro do judiciário uma fase realmente muito importante. Passei ainda por aquele processo de julgamento de um juiz, que foi muito doloroso, porque, inclusive, ele tinha sido meu colega de jornalismo. Mas, enfim, foi também uma vivência muito grande para mim. Uma experiência que eu, inclusive, conto no meu livro 40 anos de jornalismo, que é a primeira vez que eu estou mostrando aqui nas câmeras. E quero... Já autografei para a desembargadora e quero entregar, porque fala do meu período no judiciário. Mas, desembargadora, aí a senhora chegou ao Tribunal de Justiça. É, eu cheguei ao Tribunal de Justiça no ano de 2009, pelo critério do merecimento, e ali venho exercendo o meu mistério. Venho exercendo o meu mistério com aquela mesma dedicação que sempre tive dentro da minha primeira comarca. Eu acho que são desafios. E quando você abraça qualquer atividade com amor, sabendo dos obstáculos, isso se torna mais leve. E é justamente o que eu venho procurando dar a minha contribuição. O juridicionado, ele merece o nosso respeito. Eu costumo receber todos os que me procuram, advogados, porque eu acho que esse é nosso papel. Hoje não se admite mais aquele magistrado que se fecha dentro do seu gabinete. Não. Nós temos por obrigação. E eu acredito que esse perfil nem mais exista. Hoje todos os magistrados estão com seus gabinetes à disposição de quem quer ali ser atendido. Muitas vezes ele quer apenas ser ouvido. Ele não quer nem a resposta. Ele quer apenas ser ouvido. Ele quer contar a situação. Ele quer contar a angústia. Por que ele está passando por aquela situação? Quando o magistrado olha para ele, passa a dar um momento, ele sai satisfeito, ele agradece. E fica no aguardo da sua decisão. E é assim que a postura do tribunal vem tendo ao longo do tempo. Cada vez mais procurando dar uma resposta à sociedade. Com certeza, desembargadora. Agora, desembargadora, aí a senhora já vinha, já vem de uma experiência no tribunal regional eleitoral. Antes de assumir a presidência do tribunal, a senhora foi vice-presidente e assumiu outras funções. A senhora tomou posse recentemente, dia 5 de junho. Inclusive, foi a data do aniversário da desembargadora. Uma data muito importante, escolhida por um colega seu, que a gente sente também que no tribunal há uma grande amizade, solidariedade entre os colegas. E também outro assunto que eu queria, desembargadora, comentar com a senhora, que no período que eu estive lá, o tribunal ainda era muito, machista. Tinha muitos homens saindo. Hoje, um terço, pelo menos, do tribunal de justiça, já são de mulheres. Temos 15 mulheres desembargadoras? Realmente, é o avanço. O avanço, a mulher vem ocupando muito bem o seu espaço. E no poder judiciário, não poderia ser diferente. Isso. Durante essa época em que eu estive no interior, o quantitativo era bem menor, de mulheres. mas a gente percebe que nos últimos concursos, a mulher vem liderando. A mulher vem liderando em termos de aprovação. E digo com toda sinceridade, o tribunal não tem tido qualquer problema por ser mulher, por estar à frente de uma eleição, por estar presidindo um júri, por estar presidindo uma eleição, uma audiência em que exige maior, vamos supor pulso, ela realmente tem correspondido. E isso é importante. Como você bem frisou, hoje, um terço do tribunal é composto por mulheres. Por mulheres. E eu posso dizer que tive a honra de chegar no tribunal regional eleitoral na qualidade ainda de suplente como magistrada. depois tornei-me titular, retornei já no cargo de desembargadora, ocupei a função de corregedora, um momento de muitas dificuldades porque estive à frente de um grande desafio às eleições municipais de 2016. E a corregedoria é responsável por manter aqueles magistrados informados resolvendo, inclusive tentando resolver juntamente com aqueles magistrados as mais diversas situações que eles estavam a enfrentar nas zonas eleitorais. Então, foi um trabalho assim que eu contei com a participação à época do doutor Neuter, que foi o juiz auxiliar da corregedoria e uma equipe de servidores maravilhosos que sempre estiveram ao meu lado. não me senti só em nenhum momento porque realmente o momento exigia uma atenção maior. Foram momentos acirrados porque o pleito municipal ele sempre tem essa peculiaridade. As alas políticas elas são mais próximas. As famílias muitas vezes se desentendem. Nós temos determinados municípios que se trata de uma mesma família mas no momento de uma eleição eles se distanciam pelas alas políticas. Então, isso traz uma situação de alerta para o TRE e nesta eleição não foi diferente. Nós enfrentamos desafios à época sob a presidência do desembargador Abelardo mas tivemos aquele trabalho da sintonia da harmonia e que conseguimos apresentar à sociedade o resultado exitoso o resultado tranquilo de muita transparência e sem qualquer questionamento. E a senhora vai enfrentar agora no próximo ano uma nova eleição desvagadora. Eu digo sempre que a lei ela é muito sábia porque você chega no tribunal ocupando cargos eu chego como suplente chego como corregedora e ali eu vou me adaptando àquele ambiente àquelas situações e depois você torna-se presidente. Fui indicada pelo tribunal de justiça e a eleição aconteceu no tribunal regional eleitoral. Para minha honra fui eleita a unanimidade por aclamação assim dizer a composição minha na presidência e o desembargador Aroudo pessoa que eu também conheço estimo muito vice-presidente e corregedor que foi juiz da vara de execuções penas alternativas uma vara super importante dentro do fórum que ficava calada não dizia o que fazia hoje as penas alternativas são assim o máximo em termos de justiça não é? O desembargador Aroudo ele sempre trabalhou e se identificou muito com essa matéria ele foi é um pioneiro aqui no Ceará as boas práticas lá de outros estados ele sempre trouxe para o Ceará e hoje esse trabalho encontra-se à frente a doutora Graça Quental Graça Quental também vem com muito brilhantismo trabalhando junto a essas pessoas que realmente foram condenadas e que estão a cumprir a sua pena determinada pelo magistrado então posso dizer Silvana que foi uma honra muito grande como você mesmo disse no dia 5 de junho foi meu aniversário e ali foi uma escolha aquela data foi escolhida pelo desembargador Abelardo quando ele lembrou que seria o meu aniversário e me fez a indagação se eu gostaria de assumir a presidência do TRE no mesmo dia do meu aniversário e fiquei muito feliz com essa com essa indicação dessa data aceitei e posso dizer que foi um dia assim de muita alegria porque celebrei o meu aniversário e assumi a presidência assim ladeada de amigos familiares um momento muito especial com certeza agora Nailde Pinheiro mãe eu vi pelo seu currículo mãe de três meninas três mulheres olha aí a responsabilidade e todas são Marias foi uma escolha acho que até pela minha devoção a Maria eu homenageei Maria com as minhas três filhas a mais velha é a Maria Alice a outra Maria Cecília e Maria Isabel são três filhas maravilhosas procurei ao longo do tempo e até hoje fazer com que elas tenham a oportunidade de escolher as suas profissões mas a Maria Alice hoje ela é advogada da junta comercial concursada a Maria Cecília hoje estuda para fazer concurso porque hoje está um pouco difícil o concurso mas exerce a advocacia e a Maria Isabel hoje é aluna da Unicristo fazendo medicina medicina quer dizer que duas ingressaram na sua área na área e uma a Maria Isabel hoje faz medicina está muito empolgada gostando demais ok e a desbargadora eu queria deixar aqui também uma informação é irmã de um grande colega jornalista o Denísio Pieiro um abraço viu Denísio agora vamos falar um pouco da Nail de Pieiro mulher uma mulher normal como outra qualquer gosta de fazer supermercado já encontrei a senhora no supermercado não é e o que gosta mais de fazer eu procuro não me clausurar não não eu acho que a vida continua eu tenho o meu marido o Fernando que é aquela pessoa que sempre está ao meu lado nos momentos difíceis nas alegrias nós compartilhamos e não me distancio daquelas atividades que eu gosto é fazer um mercantil é aí é uma feira gosto muito de sair por isso eu não vou me privar desses meus compromissos pessoais tá entendendo e posso dizer que faço isso com muito prazer tenho o meu horário de trabalho gosta de futebol também eu vi não futebol é assim mas não é aquela aquele meu hobby não não eu gosto muito assim de estar com a minha família no final de semana por sinal a minha mãe mora bem perto de mim quase toda noite eu vou ao apartamento da minha mãe então levo aquela vida normal levo aquela vida normal no momento de lazer com a minha família no momento do trabalho estar dedicada ao trabalho até conversei com todos os membros da minha família dizendo que mais um desafio estava a enfrentar que entendessem as minhas ausências porque muitas vezes eu saio do TRE 20 horas 21 horas porque são compromissos que eu não posso adiar termino uma sessão e tenho que despachar com certeza desembargadora para a gente concluir esse primeiro bloco que nós vamos para o segundo bloco eu queria só uma palavra da senhora nós estamos vivendo um momento muito difícil na sociedade principalmente com relação à violência e a mulher ela tem sido muito chamada para assumir mais a sua família como se a ausência da mulher no mercado de trabalho tendo que ter uma jornada às vezes até tripla de trabalho tenha modificado um pouco esse perfil como é que a senhora acha que a mulher tem que se posicionar depois que ela partiu para o mercado de trabalho o que é que ela pode fazer para se agregar mais à família é muito importante isso que você diz porque a gente observa de perto quando você participa de um momento de audiência no fórum em que o casal ali diz que não tem mais condição de permanecer sob o mesmo teto e a gente começa a estudar aquela situação muitas vezes a ausência de uma mãe faz com que uma família que estava tão bem integrada passe por determinadas situações mas o que eu sempre digo há tempo suficiente um dia são 24 horas você pode se distanciar para o seu trabalho mas também tem que ter um olhar especial para a sua família tem que ter o lado o lado materno tem que existir você não pode estar delegando isto para uma babá para um membro da sua família não você mesma como mãe tem que dar fazer esse acompanhamento eu ao longo do tempo soube conciliar isso e posso dizer para você que em nenhum momento eu me senti omissa quanto a minha profissão então é uma questão de priorizar priorizar os filhos priorizar a sua família somente assim essa criança esse jovem ele necessita do abraço materno do abraço paterno e isso é muito importante e agora o homem já divide também mais um pouco com a mulher sem dúvida hoje as necessidades fazem com que haja essa modificação haja maior essa integração o amor acima de tudo é com certeza e nós vamos para um outro intervalo e voltamos em instantes com o segundo bloco da entrevista especial com a desbargadora Nailde Pieiro presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará estamos de volta com o programa Mulheres do Parlamento recebendo hoje de forma toda especial a desbargadora desbargadora Nailde Pieiro presidente do Tribunal Regional Eleitoral desbargadora nesse segundo bloco nós vamos tratar agora dos projetos da senhora junto ao TRE e também das eleições estaduais aliás que estão aí à porta vão acontecer agora em outubro do próximo ano desbargadora nós vamos ter eleições quando é que vai ser o dia da eleição e quais são os cargos que serão escolhidos eu assumindo a presidência no dia 5 de junho já encontrei esse trabalho relacionado aos trabalhos relacionados às eleições de 2018 já em pleno em plena atividade porque atividade fim da justiça eleitoral é sempre trabalhar com esse processo eleitoral termina-se uma eleição já começa-se a trabalhar para a seguinte e para as eleições gerais que acontecerão no dia 7 de outubro de 2018 nós estamos inclusive visitando os prédios públicos para saber realmente se a acessibilidade está sendo respeitada e também as urnas já estão sendo testadas a questão do material a ser utilizado nessas eleições esse material já está sendo feito o levantamento então tudo isso é um trabalho constante na justiça eleitoral e a par disso nós também temos um outro desafio aqui no Ceará é a questão da biometria a revisão do cadastramento eleitoral em que está havendo um aperfeiçoamento em que a coleta das impressões digitais de cada eleitor era estar sendo realizada assim como a foto também do eleitor esse trabalho ele foi iniciado aqui no Ceará no ano de 2009 tendo como plano piloto Eusébio o município do Eusébio e ali foi um sucesso a eleição também aconteceu como sucesso e estendemos esse trabalho da biometria hoje nós já temos vários municípios que já estão biometrizados 100% biometrizados e temos um ciclo que estamos 2017 2018 participei este ano mesmo de várias audiências públicas iniciando esse trabalho de revisão hoje está sob a supervisão do desembargador Arudo e aqui em Fortaleza nós tínhamos esse trabalho apenas na central de atendimento que ali na praia de Iracema e o que é que observamos que teríamos que ir ao encontro do eleitor e buscamos o apoio dos dos shoppings e os empreendedores foram assim de uma de uma forma receptividade de uma receptividade grande e aí contamos com este apoio e aí colocamos um posto de atendimento no shopping Benfica no Del Passeio no Rio Mar Papicu Vapit Vupit de Messejana Vapit Vupit de Antônio Bezerra e amanhã às 10 horas estaremos inaugurando mais um posto de atendimento ao eleitor lá no shopping de Parangaba dentro em breve iremos inaugurá-lo no shopping Iguatemi e também no Rio Mar Presidente Kennedy então é um trabalho descentralizado temos divulgado muito isso e eu aproveito esse espaço também para convidar os eleitores aqui da capital para que compareçam a esses locais em dias úteis funcionando lá de 9 da manhã às 19 horas então é um período que realmente você pode tirar um pouquinho do seu tempo apenas esclarecendo em dias úteis 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 e é apenas para biometria o alistamento eleitoral não o alistamento eleitoral ele poderá acontecer se você tem alguma pendência que quer regularizar o seu endereço está um endereço defasado se você quiser mudar de sessão seu nome hoje mudar de sessão se hoje você está com o nome no título de solteira e quer casada então você também poderá fazer nesses locais nesses locais então você cumpre o seu dever cívico porque nós temos uma meta a ser cumprida e essa meta ela se estende até o fechamento do cadastro cadastro de eleitores que vai até quando? até o dia 9 de maio de 2018 quer dizer o encerramento que é justamente a partir dessa data o cadastro será fechado por conta das eleições as eleições gerais que serão objeto do nosso trabalho da justiça eleitoral então que você compareça a estes locais e ali faça a sua biometria é um lema que a gente está procurando divulgar não deixar para o último momento em Fortaleza esse trabalho ele se estenderá até 2020 mas quanto menor o tempo que você tiver para resolver isso também nos ajuda a cumprir essa meta e remeter esses dados para o TSE só para esclarecer desbargadora essa biometria ela é fundamental para dar cada vez mais segurança e transparência sem dúvida eu acho que é o aprimoramento da justiça eleitoral hoje muitas vezes em dia de eleição ainda se comenta eu fui votar e cheguei lá alguém tinha votado no meu lugar quer dizer isso daí vai desaparecer porque ninguém ninguém tem uma impressão digital igual a outra então no próprio estande que você chega lá hoje nós já utilizamos essa ferramenta em agências bancárias quando você vai ser atendido em um determinado plano de saúde você tem que colocar ali a sua digital é a segurança realmente de que você é o detentor daquele direito da mesma forma para a justiça eleitoral este aprimoramento agora aliás embargadora nós estamos muito mais avançados do que o Reino Unido do que os Estados Unidos que votam ainda no papel ainda no papel o Brasil tem partido na frente e nós temos recebido delegações de outros países para verificar em loco esse nosso trabalho e posso dizer que realmente eles ficam encantados até pela agilidade pela celeridade hoje nós não temos eu sempre digo que as eleições não contam mais com aquela emoção da da cédula eleitoral em que se passávamos três, quatro dias apurando uma eleição então hoje não temos mais essa emoção do voto contar cédula por cédula hoje é uma a tecnologia tem nos ajudado que num curto espaço de tempo 20 horas muitas vezes até 19 horas o resultado de uma eleição ela já está concretizada e o resultado já é colocado à disposição de todos de todos agora embargadora o que é o resuneamento vamos explicar o que é resuneamento está acontecendo um resuneamento não é isso a palavra hoje nós contamos com 123 zonas eleitorais estas zonas eleitorais elas estão por imposição de uma resolução do TSE passando por uma revisão como esta revisão o TSE alega que para manter hoje uma zona eleitoral há um custo elevado e tendo em vista a diminuição do orçamento através foi determinado que cada unidade da federação fizesse um estudo fazendo com que esta esse quantitativo diminuísse e hoje existe uma inquietação muitas vezes o município não quer deixar de ser zona eleitoral sob o argumento de que a justiça eleitoral está se distanciando do eleitor mas eu posso assegurar que mesmo antes dessa determinação do TSE nós já havíamos feito um trabalho de resoneamento aqui no estado do Ceará algumas zonas com um quantitativo pequeno de eleitores vão se juntar às outras é inicialmente nós fizemos a extinção de zonas e criamos outras deslocamos por exemplo como referência aqui a cidade do Marco a 28ª zona eleitoral um número de eleitores diminuto existindo Bela Cruz que é uma cidade próxima do Marco com todas as condições de receber aqueles trabalhos da cidade de Marco e aí foi o que nós fizemos extinguimos a zona eleitoral de Marco e demos margem a que Eusébio passasse a ser uma zona eleitoral Eusébio não era zona eleitoral e tem maior número de eleitores muito maior número de eleitores então havia essa necessidade havia a população em si sentia dificuldade que muitas vezes teria que ir para uma cidade próxima para resolver as suspendências então foi dado oportunidade nós fizemos esse resoneamento antes dessa determinação do TSE então vários municípios deixaram de ser sede de zona e partimos já para o resultado é que o ano passado nós conseguimos com êxito realizar eleições municipais em municípios que deixaram de ser sede de zona mas não quer dizer que esse município ficou em descoberto da justiça eleitoral nós levamos equipes que estavam ali inclusive magistrados no dia da eleição no dia da eleição e mesmo antes para que a companhia o eleitor não precisou ir para aquela outra zona a sessão permaneceu todas as sessões funcionaram na cidade estou tomando aqui como exemplo o marco as sessões funcionaram normalmente no dia das eleições e não tivemos qualquer problema nós estamos por uma resolução do TSE fazendo esse novo estudo para que haja uma diminuição destas zonas eleitorais aqui no Ceará Fortaleza por exemplo tem crescido muito então hoje nós contamos com 13 zonas eleitorais é pouco pouco muito pouco os magistrados ficam sentindo essa dificuldade inclusive antes mesmo dessa determinação do TSE o doutor Ricardo do patrocínio nos apresentou um trabalho muito ilustrativo de que realmente Fortaleza necessitava de um quantitativo maior de zonas então chegamos a um entendimento de que com a extinção dessas zonas nós iremos privilegiar aqui Fortaleza com mais quatro zonas eleitorais então de acordo até hoje com o estudo técnico eu acredito que e em resposta a que o TSE está buscando da justiça eleitoral nós iremos ter uma diminuição de 18 ou 19 zonas aqui no estado do Ceará e Fortaleza ganhar mais quatro Fortaleza ganhará quatro nós iremos agregar zonas eleitorais existem determinadas zonas eleitorais que nós sentimos a dificuldade inclusive de permanência de servidores e com esse estudo nós iremos trazer esta zona que funciona num local bem mais distante para vamos dizer para uma cidade maior em que nós iremos trabalhar vamos dizer com mais eficiência com um quantitativo de servidores e que teremos ali a presença também do Ministério Público e da Defensoria Pública então essa preocupação de dizer que o eleitor vai se distanciar da justiça ou vice-versa nós poderemos dizer que esse olhar especial terá continuidade Agora, desembargadora nós temos hoje uma média de 6 milhões e 400 mil eleitores no estado do Ceará com toda essa crise política com todas essas denúncias e tudo qual é a expectativa do tribunal com relação não só ao alistamento como também a questão da votação porque na eleição passada nós tivemos uma abstenção muito forte e agora qual é a expectativa do TRE e o que o TRE está fazendo para conscientizar o eleitor de que só pelo voto é que ele pode decidir quem deve estar à frente da política Muito importante essa indagação Silvana em razão de fazer aqui uma alusão a nossa escola judiciária eleitoral nós temos um projeto que trabalhamos é o eleitor do futuro e esse projeto ele busca justamente a conscientização daquele eleitor que vai votar pela primeira vez hoje nós trabalhamos com o aluno da escola pública a escola judiciária eleitoral hoje tem à frente a nobre magistrada doutora Jorisa Magalhães ela integra o pleno do tribunal regional eleitoral e juntamente com o servidor Humberto que também é um servidor identificado com essa matéria eles levam esse projeto para as escolas públicas e estamos estendendo também as escolas da rede privada porque a necessidade dessa conscientização não só ao estudante em si mas ao eleitor o eleitor hoje está consciente de que ele é o responsável pelos destinos do país quer dizer tudo isso esses momentos difíceis que o Brasil tem atravessado nós temos que acreditar a responsabilidade ao eleitor que não fez a sua escolha consciente então no próprio instante que nós trabalhamos com esse eleitor buscando fazer com que ele não se deixe levar por falsas promessas que ele seja mais criterioso quanto aos nossos representantes então a justiça eleitoral tem esse papel de muitas vezes informar divulgar a nossa meta maior que é a qualificação o eleitor tem que hoje ter a consciência de que ele não pode estar sofrendo as consequências por uma escolha mal feita porque a gente ouve muito hoje assim ai não vou votar mais não eu não vou votar em ninguém nas próximas eleições nenhum desses políticos que estão aí merece o meu voto é muitas vezes a gente acredita que seja aquele descrédito das pessoas com a escolha dos demais quer dizer não fez a sua opção e fica colocando a culpa no outro é muito pior é muito pior então é preferível que você dê a sua contribuição mais tarde você faça o seu exame de consciência de que realmente ele foi omisso então nós não poderemos ser omissos temos que dar a nossa parcela de contribuição essa questão de pregar abstenção eu acho que nós hoje não podemos mais tratar desse assunto dessa forma nós temos mais é que estarmos bem próximos a chegarmos na urna e decidirmos irei votar em fulano porque realmente este merece estar à frente seja do poder executivo seja do poder legislativo agora esbagadora só para finalizar porque realmente já estou explorando muito a senhora quero até eu agradecer por a senhora estar nos concedendo essa entrevista especial mais uma vez mas eu gostaria de tocar no último ponto que é a pouca participação feminina na política não é apesar de que hoje a justiça determina 30% de cada partido das vagas para cada partido as mulheres ainda não ocupam esse quantitativo e muitas vezes ocupam mas de forma errônea como o TRE fiscaliza isso o ministério público também eu gostaria de saber e como aumentar essa participação eu vejo que o TSE faz uma campanha muito boa de incentivar a mulher na política o que a senhora me diz sobre isso eu vejo que o TSE cumpre um papel importantíssimo por ser o órgão nacional de fazer essa divulgação da participação da mulher e o TRE também não se furta isso a gente inclusive há na própria legislação o quantitativo até que foi falado por você da exigência da participação da mulher e cada qual deve ter a sua conscientização de que a mulher ela realmente tem ocupado muito espaço ao longo do tempo exercido determinados cargos antes ocupado apenas pelo homem e ela tem exercido esse mistério com muita competência nós temos inclusive hoje a atual presidente do Supremo Tribunal Federal é a ministra Carmen Lúcia que realmente tem enfrentado momentos difíceis momentos de desafios mas com muita elegância com muita competência tem respondido a altura então nós mulheres temos que trabalharmos temos que nos esforçarmos para realmente esse espaço ser ocupado por quem de direito e então essa minha opinião é de que a mulher não deve estar se curvando a dizer que a competência é do homem não nós temos também a mesma garra a mesma força embora com várias atribuições mas nós chegamos lá e temos esse compromisso assumimos e chegarmos dizendo a vitória de que realmente contribuímos dentro daquilo que assumimos e tivemos condição de dizermos fomos exitosos com a nossa com as nossas atribuições esse é o meu pensamento quando eu assumi o TRE eu tive as minhas ideias explanadas no meu discurso e sabendo dos desafios por exemplo o servidor o servidor da justiça eleitoral ele eu digo assim que muitas vezes trabalha no anonimato por trás de umas cortinas e que você muitas vezes não divulga isso mas é importante a divulgação desse trabalho desses homens dessas mulheres guerreiras que para que uma eleição aconteça eles estão ali dia e noite trabalhando fazendo com que aconteça fazendo com que aquela festa cívica realize e ao final do dia a gente possa anunciar um resultado transparente celere e acima de tudo um trabalho de excelência ok muito obrigada mais uma vez desembargadora e ficamos à sua disposição para voltar em outro momento quando houver necessidade eu é que agradeço Silvana a oportunidade de chegar aqui falar da minha vida pessoal e profissional chegamos ao final do programa mulheres no parlamento esperamos que tenham gostado dos temas aqui tratados assista o programa mulheres no parlamento mande também sua sugestão de pauta para mulheres no parlamento arroba gmail ponto com e não esqueça nosso programa vai ao ar toda quinta-feira a partir das 20 e 30 horas com reprise no domingo a partir das 20 horas um abraço e até o próximo encontro aqui na TV Assembleia a TV do nosso povo o que eu preciso sentir pedra preciosa de olhar ela só precisa existir o que eu preciso ter o que eu preciso passar